Música Oi gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça Flávio Sacramento aqui, o louco das bíblias, trazendo mais o conteúdo importante da palavra de Deus Bem-vinda principalmente às mulheres, porque hoje o Unbox é voltado para vocês Um material espetacular que chegou aqui no canal Desde já eu quero agradecer a Andrea da Oliveira Bíblias, tá? Presta atenção nesse nome, guarde esse nome, Oliveira Bíblias, porque é um material diferenciado Um material interessantíssimo, de excelente qualidade, que eu quero recomendar para vocês aqui do canal Tanto às mulheres como também aos homens, ó, dia das mães, dia das mulheres Tem as bíblias masculinas aqui também, que em breve eu espero trazer para o canal, tá? Hoje, nessa remessa aqui, eu trago as bíblias totalmente femininas e personalizadas E para isso eu vou precisar, vou contar com a ajuda de Chucky e Josefina Que já estão prontos aqui para poder nós abrirmos essa caixa Só que antes, eu tenho um recadinho para você Um curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse Que conta com oito módulos que vão trazer base bíblica Para poder você se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus Cinco super bônus, onde você pode baixar os comentários bíblicos Concordância Bíblica, dicionário, aplicativos para celular E o Descobrindo a Bíblia Curso completo, mas bônus exclusivo para você O link de compra eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo Se você tiver dúvidas, pode me chamar que eu vou ter o maior prazer em te atender Não perca porque essa oferta é por tempo limitado Então não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Deixe seu like, compartilhe suas mídias sociais WhatsApp, Facebook, Instagram Por falar em Instagram, meu Instagram está passando aqui agora Se quiser tirar dúvidas, quiser me conhecer um pouquinho mais Minha família, onde eu congrego Vai lá no meu Instagram Também vou deixar o Instagram aqui da Oliveira Bíblias, tá? Para vocês Se vocês quiserem encomendar uma Bíblia personalizada Para vocês Vai lá, vou deixar o link também aqui Do WhatsApp, se entrar em contato direto com a Andrea Gente de Deus Uma mulher de Deus E vocês vão gostar bastante desse material Então puxa a cadeira Senta com muita calma Porque a caixa, ela mandou tão embaladinha Que vai dar um trabalho um pouquinho aqui Para eu tirar aqui pelo menos esse papel pardo aqui E depois nós abrimos a caixa E passar o estilete só aqui, ó Para poder a gente conseguir abrir essas caixas, tá? Eu prometo que eu vou mostrar para vocês tudinho Ó, abri a caixa 1 Abrindo caixa aqui Bora lá Vamos abrir a primeira caixa? Bora Bora abrir aqui a primeira caixa Ó, já dei um talhozinho aqui Para poder abrir sem maiores complicações Deixa eu chamar Deixa eu ver aqui Ai meu Deus Olha, a Andrea fez uma embalagem aqui tão forte Que até para abrir está dando trabalho E eu estou ansioso Pronto Deixa eu tentar abrir aqui Dois mil anos depois Ó, deixa eu já mostrar para vocês aqui Ó, que coisa linda Ó Quando vocês fizerem a aquisição Também vai vir a sacola bonita, ó Eu já vi que o cheiro vem de dentro da caixa Viu, gente? Vem de dentro da caixa Está saindo aqui Oliveira Bíblias personalizadas Ó, a sacolinha, gente Chique, ó Ó, já pensou, irmão Você com a sacolinha dessa Oliveira Bíblias Bíblias personalizadas, tá? Aqui a sacolinha Olha Chegaram aqui Alguns cartões Obrigada Olha que coisa linda, gente, ó Seu pedido chegou E o desejo do nosso coração É que você seja muito abençoado Através dos nossos produtos Aqui confeccionamos tudo com muito amor e carinho Para que você ame cada dia mais a palavra do Senhor Seja forte, corajoso Arroba Bíblias Oliveira E aqui o site também Vou deixar tudo aqui embaixo Na descrição, tá? Desde já Quero agradecer aí Andréa E toda a sua equipe aí De trabalho, tá? Então chegou aqui Dois cartõezinhos aqui também, ó Gente, eu vou deixar tudo aí embaixo, tá? Na descrição do vídeo Ó Quem quiser já pegar o número por aqui, ó Eu vou deixar tudo aqui embaixo Na descrição do vídeo Ó, meu amigo O foco não tá pegando Não tem problema não Vou botar aí embaixo Olha Primeira Bíblia Veio tudo muito bem embalado, viu, gente? Padrão é alto de qualidade Eita Jesus Ó Olha como chegou Vou mostrar aqui pra vocês Aqui eu tenho duas Bíblias Papel de seda Bonitinho aqui, ó Dá até pena de Desembrulhar Eu já rasguei aqui sem querer Eu já rasguei aqui sem querer Vem o selinho aqui de Andréa, ó Da Oliveira Bíblia Oliveira Bíblias, ó Com o mesmo cartãozinho E aqui eu vou puxar as Bíblias Nossa, olha isso Ah, Jesus amado Olha isso, irmãos Ó Aí, meu irmão Pra dar de presente A sua esposa Aí, irmã Pra você comprar E ostentar Ostentar na igreja É ótimo, né? Ó Chegou essa aqui Eu vou tirar do plástico Já já Pra mostrar pra vocês, tá? Também veio essa Olha que Olha que Bíblia linda Olha, pela borda Eu já sei que Bíblia é essa aqui Essa aqui Eu acho que é a Bíblia da Mulher Virtuosa Da Editora Atos Olha que maravilha Com uma cruz aqui, ó Ó Bem bonita Com a borda azul Agora nós vamos pra segunda caixa Calma que eu vou Eu vou tirar do plástico Pra mostrar pra vocês, tá, gente? Eu não vou mostrar assim Só no plástico, não Deixa eu só desembrulhar aqui Pra gente conseguir abrir aqui A segunda caixa, tá? Primeira caixa aberta Vazia Olha Ok? Agora nós vamos para a segunda caixa A de baixo Dá uma notícia aqui Com o Chuck Mais um talho aqui E agora Aqui O mesmo padrão, ó Deixa eu mostrar pra vocês Mesmo padrão, tá vendo? Papel de seda E aqui também, ó Olha Olha que lindo Olha que lindo Isso aqui é um marcador Isso aqui é um marcador, né, André? André, se você estiver assistindo o vídeo Comenta aqui embaixo É até bom que o pessoal te ver Ó, um marcador Isso aqui é um marcador de bíblias Olha que maravilha Escrito gratidão Tá? Eu que agradeço E eu que agradeço os inscritos do canal também E vieram aqui embaixo Duas bíblias grandes, gente Duas bíblias grandes Que eu quero mostrar pra vocês Eu quero mostrar pra vocês, ó Papel de seda também E aqui nós temos Olha só Que maravilha Ó É Filha do rei Olha que lindo Essa Filha do rei Grande também Essa daqui Pelo tamanho É a bíblia verdadeira identidade Personalizada Já já eu tiro do plástico Pra mostrar pra vocês Nossa Que coisa linda Essa aqui também, ó A do Charles Haddon Spurgeon Na versão NVT Tá? Na versão NVT Também decorada Essa daqui já tá fora Do plástico Tá na caixa Dá pra eu mostrar melhor Pra vocês O trabalho Da Oliveira Bíblias, tá? Da Andrea Olha que coisa linda Olha só, gente Olha isso Olha que maravilha Que beleza de material Ó Ó Muito linda Eu queria que vocês tivessem aqui Pra vocês pegarem No material Pra vocês verem como é Aqui na frente de Jesus Olha os dois fitilhos Como estão Em breve vai ter review Aqui no canal Então preste atenção Porque eu quero que você Coloque aqui embaixo Nos comentários Qual é a bíblia Que você quer ver Primeiro aqui no canal Olha que maravilha Ó Ó Bem bonita mesmo A bíblia do Spurgeon Na versão NVT Com essa capa Amarela, tá? E veio na caixa Também Eu vou abrir aqui A da verdadeira identidade Pra vocês verem ela Com a caixa Com a personalização Vem no saquinho Muito bem embalado Tudo perfumado Aqui ó Olha que lindo Olha o fitilhozinho aqui Pra você Tem bíblias masculinas Também Em breve Eu vou ver se eu consigo Trazer aqui também Pro canal Pra vocês verem Olha Olha a bíblia abre bem Tudo bem organizado Tudo bonitinho Em breve Eu vou fazer review No canal Coloca aqui embaixo Nos comentários Qual é a bíblia Que vocês querem ver primeiro Agora ó Imagina a irmã Indo pra igreja assim ó Se for de noite Então Jesus Olha isso Muito bonita Muito linda Parabéns viu André Pro seu trabalho Parabéns A Oliveira Bíblias Muito lindo material Muito bem acabado Muito bem embalado Veio também aqui ó Veio também Mais um aqui ó Marcadorzinho ó Mais um marcadorzinho Tá gente Então é isso gente Eu abri essas duas bíblias aqui Eu espero que você tenha gostado Desse mega unboxing aqui De bíblias Da Oliveira Bíblias Vou deixar os links aqui embaixo Na descrição Tanto do Instagram Vou deixar do WhatsApp Pra você falar diretamente com o André Pra você encomendar o seu material Olha Bíblias de excelente qualidade Diferentes Até pra você se destacar Na multidão Tá aí ó As bíblias são Cada uma mais linda do que a outra Tá Cada uma mais linda do que a outra Tem tanto bíblias pra você levar pra igreja Como também bíblias de estudo Tá certo Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo Se você gostou Não esquece Deixe seu like Compartilhe suas minhas sociais WhatsApp, Facebook, Instagram Enfim Continue aí Compartilhando Os vídeos do canal Eu fico por aqui A paz de Cristo Jesus Pra você e toda a sua família Um forte abraço Até o próximo vídeo Review, Unbox Batalha das Bíblias Flávio News Consultoria Online E ó Tchau, tchau Dá tchau meninas Dá tchau Fique na paz do Senhor Jesus Cristo Tchau